E aí galera, tudo certo, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui ao nosso jogo da querida Lara Croft. Bom galera, no último episódio conseguimos mais uma relíquia, aliás nos últimos episódios conseguimos algumas relíquias, esse chão desceu, eu desci também, entrei lá dentro, e estão mandando a gente vir pra cá, pra enfrentar alguém. Olha lá, vá para a pirâmide e derrote Kepri. Eu acho que isso é Zika, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá né, vamos tentar. Sempre tem Zika né, olha isso, ai caraca. Caraca, isso é Zika mesmo. Ah, esse cara que eu tenho que derrotar? Caraca. Ok. Esses passos vão nos levar para a cembre dos deuses. E lá dentro do água? Isso deve ser a cembre Sobex. E parece que Set acreditou a cima para ele mesmo. Essa porta com a marca de Kepri. Osiris abriu para nós. É, eu acho que ainda a gente não enfrentou o nosso amigo inimigo. Vamos pegar as moedinhas. Andei gastando tá? Acho que eu abriu um baú de 250 moedas. Demora né, para coletar, tipo, chegar a mil moedas. Tem que coletar bastante. Mas enfim. Uma água aqui. O que tem para cá? Eu acho que eu não sei nadar. Então nós vamos sair daqui. Caraca. Vamos dar uma exploradinha nessa região aqui. Estamos dentro de uma pirâmide né. Então tem uma porta ali. E tem uma escada para cá. É, esse aqui, esse gelo parece que tem que ser derretido para a gente acessar aquela região ali. Então o negócio é vir para cá. E encontrar o cara que a gente está procurando para derrotar. Tumbo de Kepri. Derrote Kepri em menos de 5 minutos. Eu acho difícil, mas tudo bem. Desvie de todos os meteoros. Mais difícil ainda. Desvie de todas as fissuras de lava. Nossa, coisa boa né. Já peguei a escopeta aqui. Se der pau. Estamos bem equipados, pelo menos, né. Caraca. Que isso? Um besouro gigante. Caraca. Que isso? Que isso? Que você está fazendo? Que isso? Se não, você já estaria morto. De qualquer forma eu muito confia isso. Muito obrigada. Ele não vai explodir sua peça sem o inventar. Laura, tenta seus pequenos pequenos garros. Tem que explodir, na verdade, né? Acho que agora eu entendi. Demorei, mas eu entendi, galera. Tem que explodir a garra aqui, ó. Sem explodir, é claro. E tentar atirar nele ali. Opa, esse aqui é bom, hein? Só que eu tô morrendo. Caraca. Ele aqui deu uma bugadinha. Tira. Caraca. Aqui, ó. Levanta a mãozinha. É isso. Caraca. Pelo menos tamo vivo. Desvia disso aí, desvia. Caraca. Muita bola de fogo. Sai de bola de fogo. Sai de bola de fogo. Uh. Uh. Caraca, véi. Ah, eu vejo aquele que escala para salvar sua choke. Mas... Pelo menos tamo vivo. Ah, foi ele. Mas o que aconteceu? Ah, ai. Ah, fui louco para salvar seu inimigo. Lá, ali. Tira. Pelo menos tamo, ali. Pelo menos ali. Ai caraca Deixa eu tirar no seu Ai caraca Fica viva Lara, fica viva Calma Uh Acerta Lara, vai Lara Caraca Essa bola está indo para o pau Uh Caraca, o que eu faço gente Eu pegue isso aqui Saiu Ai Caraca Isso Vai Lara Acaba com ele Lara Falta um pouquinho Lara Ai Não acredito Ah, voltamos aqui Levanta a mão Oh, troca de arma Caraca Caraca Não, o que eu fiz? Exatamente o que eu disse que eu diria. Isso é apenas o começo, Zed. Osiris está vindo e ele vai te julgar. Estamos vivos, galera. Vamos dar uma olhadinha nas nossas armas. Eu fiz uma tumba opcional e ganhei uma arma, tá? Só para avisar vocês. Não lembro qual era a arma, mas eu ganhei. Ah, agora, matando esse monstro, ganhamos essa escopeta de alta potência. O que é muito interessante. Ela consome mais munição, porém é mais forte, o que faz sentido. Beleza. Mas eu não vou equipar agora, agora não, tá? Vamos vir para cá. E assim a gente consegue... Outra relíquia. Nós temos que voltar o jarro para o ensino. Isso aí, Lara. Ah, derrotamos. Conseguimos sim derrotar em menos de 5 minutos. Eu tinha achado que não. Só que não desviamos dos meteoros e não desviamos das fissuras. Beleza. Vamos ver o que tem por aqui. Ó, isso aqui, galera, serve para recarregar automaticamente nossas munições, tá? Só para vocês saberem. Vamos dar uma olhadinha. O que tem por aqui? Vou descer aqui. Na verdade, eu tinha que pular, né? Como chega ali? Será que eu consigo pular aqui? Ah. Aí sim. Ixi, vou tentar pular na diagonal. Ah, eu não sei. Tem bala pra caramba aqui. Em todo finalzinho de fase tem um monte de baú pra caramba. E a gente não consegue pegar nenhum. Assim. Eu quero abrir um desses, sabe? Mas demora para você conseguir as moedinhas. O que sobra são vários pequenos. Onde tem alguns itens aí. Que dão um poder opcional. O poder opcional são esses itens que a gente acopla aqui embaixo. São os anéis. Tem vários anéis, ó. Onde... É... Por exemplo, esse anel dá maior... Reduz a defesa e dá um dano de arma um pouco maior, né? Então, tem alguns anéis aí. Alguns itens. Porém, tem que juntar moedinha. Hehe. Esse é o problema. Olha, eu não consigo abrir isso aqui. Vou tentar. Mas não abre. Não tem moeda. Subir aqui. Mas enfim. Acho que eu não vou abrir nada não, galera. Tá? Infelizmente. Ó, ainda tem esses baúzinhos aqui, ó. De 100 anão. Não é baratinho. Acho que isso aqui serve pra recuperar o life. Deixa eu ver se tem moeda pra cá. É, não tem nada aqui não. Né? Só umas moedinhas. Outra moedinha. Mais moedas. Beleza, galera. Opa. Está disponível. Vamos pegar, né? Então, você acha que você tem um grande vitória e agora você espera que eu criei em angústia? Set já lançou o Sobeck, o deus crocadil. Ou seja, estamos ferrados de qualquer jeito. Está vindo chuva por aí. E mais Ica pela frente. Olha, a água. Ah, então subir da água. Pra que lado? Obrigado. Subir da água nos dará acesso a novas áreas. O que é muito interessante. Então, nosso caminho... Deve ser por aqui. Deixa eu subir aqui. Vou tentar pegar esse item aqui que está do lado. Agora, isso aqui está rolando. Eu não sei se eu mostrei pra vocês ou não, mas eu tinha vindo aqui nessa área já e isso aqui estava parado, tá? E agora não, não está mais. Eu vou ter que dar um pulinho aqui? Ah, tá. Não precisei. Já coletei algumas caveiras que estão espalhadas por este mundo. Aquela ali parece que foi a oitava, né? Vou esperar subir de volta pra tentar pular aqui, ó. Uia, quase caí. Pra que lado? Pra lá. Caraca, hein. Temos um caminho aqui pela frente. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente continua... A gente continua no próximo vídeo... Com a nossa aventura por esse riacho aqui. Com mais água pelo caminho, claro. Deixa aí um gostei se você gostou deste vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês.